Sejam bem-vindos ao canal Psicologia e Comportamento Humano, se inscreva no canal, para receber em primeira mão o próximo vídeo. Hoje iremos citar algumas ações que os homens deveriam fazer, para que as mulheres fiquem loucas por você, e se você quer aprender assista até o final. Sabe aquela mulher que tem pouco interesse em você? Então, vamos te ensinar este método para esse tipo de mulher, pois isso aumentará duas vezes mais o interesse dela por você. Então o primeiro segredo que você deverá fazer a uma mulher é entregar emoções fortes a ela. Pois essas emoções, causam uma certa dopamina no cérebro das mulheres, e isso fará com que ela pense em você, em todo o tempo, isso só pelo fato dela se sentir confortável em estar com você. Você deve fazer momentos inesquecíveis com ela, para ela sentir mais a sua falta. Você não deve fazer coisas que outro homem qualquer faria, deve fazer coisas diferentes como, viajar, piqueniques, levá-la em parques, pois isso aumentará a sua intimidade com ela. Uma coisa legal que você poderia fazer, é registrar esse momento com ela, e dar a ela como um presente, para que ela possa lembrar desse dia que teve com você. Também pode ser um ursinho como presente, e todos os dias que ela olhar, ou dormir com um urso, ela irá lembrar de você. E uma coisa que é muito poderosa, é estar na mente de uma mulher, logo após ela acordar, pois se ela pensa em você no primeiro momento do dia, ela vai pensar em você o dia todo. Uma coisa que os homens devem se lembrar sempre, é que as mulheres, dão mais valor para os homens que são ocupados. Logo após a conversa estar mais intensa, é interessante que você diga a ela, que você tem alguma coisa para fazer. Pois ela logo entenderá, que ela não tem o tempo todo para ficar falando com você, e que precisará fazer alguma coisa para ter você ao lado dela. Logo após isso, o cérebro feminino irá tomar decisões inconscientemente para ficar perto de você, pois as mulheres sempre irão querer aquilo que ela não pode ter, por isso, é muito importante você não estar sempre presente. E se você quer saber, o que mais faz as mulheres ficarem loucas por você, e querendo ter você ao lado dela, a resposta é, seja um homem que nem todas as mulheres podem ter. Os tipos de homens mais previsíveis, são aqueles que estão sempre à disposição das mulheres, todo momento querem estar ali conversando com ela. Imagine assistir o mesmo filme por mais de 20 vezes em apenas um dia, além de ficar estressado depois da quinta vez assistindo, você vai prever tudo o que vai acontecer. E é assim que as mulheres se sentem, quando um homem é previsível. Elas querem algo novo, pois traz mais mistério a ela, pois o que é velho e repetido, se torna previsível. E isso é o motivo das mulheres também perderem o encanto pelo marido após anos, pois eles acabam se tornando previsíveis. E além disso, ele também não traz mais emoções fortes para sua mulher pelo simples fato de deixar com que a rotina tome conta da vida do casal. Pode acontecer, dessa mulher correr atrás de outros homens, somente pelo fato dele não entregar fortes emoções a ela. Você que é casado, você já ficou quanto tempo sem beijar a sua esposa? Deixe nos comentários. E isso é uma das coisas que acontecem, quando um homem cai na rotina, e acaba que ele não é mais aquele mesmo homem, por quem ela se apaixonou, pois quando ele deixa de fazer as coisas que ele fazia para conquistar ela, eles acabam caindo na rotina. Quando um casamento ou um relacionamento cai na rotina, ele se torna previsível, e acaba que o relacionamento não dura por muito tempo, pois ele esfria, esfriando juntamente o amor. E quando você está apenas namorando uma mulher, acaba que o relacionamento dura mais, do que quando você está casado. Acaba acontecendo que quando estamos namorando, ficamos um pouco mais ansiosos para vê-la, e ficar com ela. E quando o relacionamento se torna monótono, sem viajar juntos ou sem viver momentos inesquecíveis juntos, sem dar emoções fortes a uma mulher, ela acaba preferindo outros homens, porque os seres humanos, querem o que não podem ter. Chegamos ao final de mais um vídeo, e se quiser dar uma ajudinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações toda cada vez que tiver vídeos novos. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por assistir.